Música Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja você Quando tudo diz que não Ou parece que o mar vai sair Sei que não estou só O que diz sobre mim Não pode se frustrar Não tenha em meu favor E cumpra em mim meu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E quem mais prevaleceu Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E quem mais prevaleceu Deus do impossível Olha aqui Deus do impossível Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja você Quando tudo diz que não Não parece que o mar vai sair Sei que não estou só O que diz sobre mim Não pode se frustrar Eu sei Venha em meu favor E cumpra em meu amor Teu querer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E quem mais prevaleceu Deus do impossível Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E quem mais prevaleceu Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E quem mais prevaleceu Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta E quem mais prevaleceu Deus do impossível Deus do impossível Deus do impossível Que não desiste de um filho seu, Deus impossível.